Olá pessoal, eu sou o William Santos e hoje estou trazendo para vocês procedimento de desbloqueio de conta Google no LG K10 lembrando que esse procedimento também serve para os outros modelos da linha K da LG nós vamos fazer o seguinte pessoal, não precisa de chip, não precisa estar conectado à internet você vem aqui na tela inicial, está vendo que não dá a opção seguinte então o que nós vamos fazer, você só habilita a opção Wi-Fi ali em cima, não precisa conectar em rede nenhuma só habilita ali, a gente vai enrolar a página, tem as redes, vem nesta opção aqui, adicionar rede Wi-Fi vou clicar, apareceu aqui para mim, para mim colocar o nome, eu vou colocar alguns caracteres, pode ser qualquer um vou clicar em cima desses caracteres e segurar, soltei, aparecem essas opções aqui para mim eu vou teclar os três pontinhos aqui do canto, pronto, está vendo que apareceu para mim? em assistente, eu vou tocar em assistente, aguardar um pouquinho que ele demora demora aqui mesmo, aqui em assistente vai abrir a pesquisa do Google, eu vou buscar por ajustes digitei a J, já apareceu ali, ajustes, ponto, cliquei em ajustes, já entrou nas configurações eu vou procurar por Google, aqui ó, Google, cliquei em Google, pronto, vem na última opção aqui ó, segurança cliquei, aqui em segurança pessoal, eu vou desabilitar esta opção aqui ó, permitir bloqueio de limpeza remotos limpeza remotos, desabilito, aqui ó, melhorar a detenção de apps nocivos vou desabilitar também, feito isso eu posso voltar, tá, voltei agora eu vou em aplicativos, tá, aplicativos abriu, eu vou clicar nos três pontinhos aqui em cima cliquei, mostrar sistema, cliquei, agora eu vou procurar por Google Play Services tá, ele está mais ou menos no meio aqui ó, está vendo ó, Google Play Services vou tocar e vou desabilitar clica em sim e vou forçar a interrupção ok, pronto, feito isso pessoal, posso voltar lá na minha tela inicial aqui ó, e vou, seguinte, tá vendo ó, que ele já deu a opção seguinte aqui pra mim eu posso desmarcar aqui ó, ainda continua a opção seguinte, tá vendo ó, vamos continuar ah, tá pessoal, aqui pediu pra mim conectar a rede Wi-Fi só que tem um porém, eu esqueci na realidade, feito, é, depois que eu finalizo eu tenho que reiniciar o aparelho então vamos lá, eu vou reiniciar, tá reiniciar, ok pronto, reiniciei, vamos novamente seguinte, aqui, rede Wi-Fi, seguinte ó, pular ó, tá vendo que ele já pulou, né se eu não reiniciar o aparelho, ele não pula, ele fica pedindo pra conectar Wi-Fi ele não pula, mas reinicia o aparelho e já pede pra pular agora nós damos continuidade nas configurações do Android ó, opa, volta aqui, tá pedindo pra colocar senha, eu não vou colocar senha tá, ignorar ó, pera e vou colocar de novo aqui aqui ignorar aqui tem que concordar com os termos, senão não vai concordo, concordo, pronto ok prontinho, pessoal, ó tá, caso você queira caso você queira dar continuidade no processo pra pra ficar melhor você pode entrar nas configurações do sistema agora e fazer uma restauração de fábrica, tá daí você fez a restauração de fábrica pronto, ele não vai pedir conta Google+, tá bom pessoal, fica a dica pra vocês, tá qualquer dúvida, deixe no campo de comentários do vídeo um abraço, até o próximo vídeo tá aí tá bom so vamos lá ó ó ó Obrigado.